E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos e irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 20, que fala sobre psicometria, e no subtema Mecanismo da Psicometria. E ele continua nos falando assim. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode, então, libertar a sensibilidade e a motricidade, transpondo as limitações conhecidas no cosmo físico. E aqui ele sempre usa, meus queridos, a questão da hipnose como comparação. Ele falou no começo, mas a gente repete isto, porque pode alguém estar começando a ouvir o programa agora, está interessado agora, e falar assim, ué, mas, na verdade, né, eu não aceito essa questão da hipnose, é mediúnico ou não é? Ele está usando como comparação. Ele está dizendo, o médium, como aquele ser, aquela criatura sensível, capaz de acatar uma sugestão. E uma vez, tendo essa sugestão acatada, essa sugestão acatada, que os espíritos trazem, né, ou o encarnado coloca, ele entra no estado de mediunidade. E aí, ele vai ter uma sensibilidade, na verdade, a sensibilidade ele já traz, e a motricidade. A motricidade é o que é o movimento. Quando eu falei no programa passado, da tia Glorinha, ela caminhava, mas com uma velocidade, e é muito interessante quando eu falo em motricidade, porque, assim, ela às vezes se girava, ela não ia com a linha reta no local em que estava o objeto para ser encontrado, não. Ela, em algumas situações, ela parava no local, ela girava, e daqui a pouco ela ia para um outro local, que não era aquele que a gente esperava que fosse, né? E a gente ficava olhando, assim, até chegar o local certo. Quer dizer, é como se a criatura fosse assimilando as ondas progressivamente, né, aquela vibração vai tendo uma continuidade, até que chega o momento em que ela, pronto, pegou o objeto que está ali, não é? Então, essa libertação dessa sensibilidade e dessa motricidade, quer dizer, ligado, a questão do movimento, né? Da questão do movimento. E aí, ele vem mais um pouquinho dizendo para a gente assim. Nessas ocorrências, sobre a sugestão do magnetizador, o sujete, que aí, na verdade, é o médium, né, com a energia mental de que dispõe, desassocia o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo denso em local sugerido pelo hipnotizador. Então, vamos lá. Núcleo Espírita Pedro e Paulo. A pessoa morava no centro? Não, né? Era médium, trabalhadora, frequentadora daquela casa. Então, ela tinha, vamos dizer assim, ela possuía o domínio total de que ambiente? Naquele ambiente que ela morava, na sua casa. Mas naquele momento que ela está ali, naquele momento que ela recebe aquele impulso magnético, aquele impulso vibratório, ela desassocia algumas informações. E essas informações, né, que estariam registradas em alguns pontos do seu cérebro, né, é físico ou perispiritual, e a partir dali, ela fica acessível à influênciação que é, a ordem recebida que é achar o objeto, achar o documento, achar a pessoa. Percebemos, meus amigos, é como se abrisse um espaço para a adesão àquela sugestão. É um espaço que é aperto, né? E aí, ela vai registrar as sentações fora. Quando eu falei que ela parava assim e rodava, né, dava uma volta, e muitas vezes ia para um canto, daqui a pouco ia para o outro. Quer dizer, não era assim parar no local para procurar, não. Ah, e tem outro detalhe, era de olhos fechados. Ela fazia esse momento de olhos fechados. E não era o local assim, pegando no local e o outro não. É buscando uma direção. Quer dizer, naquele momento também, ela estabelece uma relação mental com a ordem que foi dada e a visualização do objeto. Olha a questão da ideoplastia, do objeto, do documento, a visualização. Só que a visualização é mais ou menos difusa, porque em algumas situações ela não conhecia, não tinha lido. E aí, aquela, o detalhamento, a precisão, a nitidez, a nitidez da busca, ela vai se ampliando à medida que essa onda, que essa intensidade, que a onda vai ficando mais intensa. Então, é essa a colocação, né? E aí, ou a criatura entra nessa motricidade, nessa movimentação, e chega lá, ou então impede que a mesma força circule em certo membro, um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível, enquanto perdura a experiência. Até que, ao toque positivo da vontade do magnetizador, ele mesmo reconduza o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, restituindo-lhe a energia psíquica temporariamente subtraída. Então, o braço, ele não se mexe, por quê? Naquele momento, aquele braço, ou aquela perna, ou a cabeça, alguma coisa não se mexe. Em função de quê? Da energia psíquica que retraiu dali. Retraiu dali pra quê? Para estar nesse circuito fechado com a ordem que foi dada. para estar no circuito fechado com esse espírito que vai realizar aquele trabalho. Vamos pensar uma coisa, meus amigos, se há a especialidade do médium, há também a especialidade do espírito. Será que todos os espíritos se propõem a realizar esse fenômeno de psicometria, de rastreamento psíquico? A gente sabe que não. Seria o mesmo que nós perguntarmos aqui no nosso planeta se todas as pessoas podem ser terapeutas. Se todas as pessoas têm habilidade para escuta. Agora, quer dizer, desculpa eu falar assim agora, porque foi agora que eu tomei conhecimento. Mas existe um curso chamado escutatória. E que curso é esse, né? É um curso que as pessoas aprendem a ouvir. e ouvem mesmo, né? Aprendem a ouvir, ouvem lá o que está sendo falado, né? E é uma habilidade o saber ouvir para, a partir dali, fazer o que precisa ser feito, dar o encaminhamento. Então, é um aprendizado. Porque, muitas vezes, há situações em que a criatura mal começa a falar, o outro completa o pensamento dela sem deixar que ela acabe de se expressar. Então, na escutatória, a pessoa vai ouvir, né? A pessoa vai ouvir o que o outro está falando. A partir dessa escuta, ela vai saber, né? Saber exatamente a história do outro ou a questão problemática do outro contada por ele mesmo. E a partir daí, ela parte para a análise. Então, meus amigos, assim como entre os encarnados, espíritos, que se capacitam, que se apelitam para esse entendimento, para essa compreensão da questão humana, para esse rastreamento psíquico, existem os espíritos encarnados também igualmente habilitados. E é interessante que o nosso Palhano Júnior, missionário de filosofia espírita, ele vai falando das relações psicométricas. No passado, era a chamada retrocognitiva. Primeiro, com pessoas, animais, vegetais vivos e objetos inanimados. no presente, quer dizer, no passado, é quando você conta a história passada, daí é o nosso bozano falar assim, até uma pedra pode ser psicometrada, essa questão do passado, com a história dessa pedra, por onde ela passou, de que rocha ela veio, todo um conteúdo passado, histórico mesmo. agora no presente, são as cognitivas, espontâneas ou indutivas, pela proximidade do objeto. Então, quase sempre falando de quem é a posse do objeto, quem é, o que o dono daquele objeto vem fazer naquele local, qual a intenção, qual é a proposta, qual é a aflição, muitas vezes isso. E aí, nesse momento, a gente vê a questão de alguns ledores da sorte, em que eles, e vamos perceber, sempre há um contato, que seja ligeiro, com uma roupa, com alguma, ou com a mão, um contato ligeiro. E nesse contato, ele é capaz de falar das questões presentes, daquilo que está ocupando a mente do outro naquele momento. então, é uma possibilidade, é a questão cognitiva do presente. E outras situações, essas relações, podem ocorrer em relação ao futuro, à distância do ambiente com o objeto relacionado, com o ambiente sem necessidade de objetos, e com o espírito de pessoas desencarnadas, pessoas falecidas. conhecidas. Então, de qualquer jeito, a gente vai observando aí a questão da psicometria, dessa capacidade, da leitura, do rastreamento, do caminho, do caminho, da trajetória de um ser. e aí, ele vai iniciar o segundo, a segunda fala, o segundo subtema desse capítulo vigésimo, titulado Psicometria. Mas, antes disso, a gente vai colocando desse espaço da Rádio Rio de Janeiro, em que estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, e o tema é psicometria. E ele, quando começa, agora, nesse segundo subtema, que é psicometria e reflexo condicionado. E ele diz assim, nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado por intermédio da oração ou da centralização de energia mental para que, por si mesmas, desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisio-psíquico-somático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Então, aqui, ele vem falando desse médium treinado, desse médium que apurou a sua sensibilidade, e, muitas vezes, desse médium que estabeleceu a relação de confiança. Eu não falei do William Crookes com a Florence Cook, o César Lombroso com o Exapa Paladino. Então, assim, essa relação entre médium e grupo, e ali, naquele momento, era o experimentador que estava ali, só, claro que com mais alguém, mas era mais experimentador, porque nós não tínhamos essa estrutura do grupo mediúnico, do corpo mediúnico. Hoje em dia, é o estabelecimento da relação do médium com o grupo mediúnico. E aí, ele vem falando naqueles que têm uma maior sensibilidade. então, é só o reflexo condicionado, e esse reflexo condicionado pode surgir como? O horário, através de uma oração, olha só, a oração, a leitura que marca o início daquela reunião, o procedimento que marca o início daquele trabalho mediúnico, tudo aquilo que vai fazer, vai centralizar a mente da criatura. E no momento que esse médium centraliza a mente naquela tarefa, naquele trabalho, lembra que ele falou que é como se a pessoa enfraquecesse, desarticulasse certos centros vitais. Ela desarticula certos centros vitais para quê? para focar totalmente no objetivo, naquela ordem que está sendo dada. É muito interessante isso, né? E aí, ela vai ter possibilidade, vai ter espaço para entrar em outros impérios vibratórios, em outros estados da alma. Perceber outras questões que no momento em que ela está ali, encarnada, centralizada nas atividades do dia a dia, nos que fazeres do dia a dia, ela não tem esse espaço, essa possibilidade, embora seja uma pessoa sensível. Ela não deixou de ser sensível. só que muitas vezes, ela não tem o tempo para registrar o que está acontecendo no seu campo perceptivo, no seu campo sensorial. E aí, ele fala para a gente assim, aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível, expostam-se de modo potencial em todas as criaturas, através das reações instintivas de simpatia ou antipatia, com que se acolhem ou que se repelem umas às outras na permuta incessante de radiações. Então, ele já começa, aqui, André Luiz, já começa a estender um tanto o campo para a gente não ficar só no campo mediúnico e a gente observar essas relações que ocorrem no nosso dia-a-dia e aí eu estou pensando no nosso campo familiar, não é assim? Tem coisas que a pessoa não precisa falar porque a gente já percebe e aquele momento em que a gente fala a mesma coisa, acontece, toda a família acontece isso, em relação ao filho, em relação ao cônjuge, em relação a um parente que esteja ali, a vida tem em relação a alguém que está prestando um serviço, em que há um interrelacionamento mental tão grande pelo interesse, pela prestação de serviço mesmo, que a gente parece até que eu estou adivinhando o que o fulano está pensando, o que o fulano está querendo. E muitas vezes é até exteriorizado isso. E fulano, você adivinhou, parece até que você penetrou no meu pensamento. São expressões, são frases, são situações que ocorrem no nosso dia a dia. Por quê? Porque é um relacionamento muito grande. Então, ele diz aqui, é uma faculdade, e aí isso vai dar o quê? A simpatia ou antipatia. Isso é muito interessante, porque raiva mental é onda. Lembramos-nos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do amor aos inimigos, e aí o Evangelho nos diz que a gente não pode ter por um inimigo a mesma confiança e simpatia que se tem por um amigo. A proximidade do inimigo faz o coração bater mais forte. E ele fala, né, que amar o inimigo é não desejar mal, é fazer o bem quando ocorra uma oportunidade, é não se alegrar com o mal que possa acontecer, não é? E ele até explica que essa relação com o inimigo está numa lei da natureza, que é a lei da atração e da repulsão dos fluidos. E aí vamos pensar nas situações mais simples do nosso dia a dia. Mesmo no nosso lar, na nossa família, em que a gente muitas vezes tem muito medo, né, mas aqui está todo mundo unido por amor. Tudo bem, mas nós não somos iguais e muitas vezes temos a dificuldade de acolher a diferença, de viver com a diferença. E essa questão da gente viver com a diferença, de não viver, não entender essa diferença, muitas vezes pode se transformar em fluido de repulsão. E aí no fluido de repulsão, olha a antipatia se estabelecendo. Olha a má vontade, porque aí eu começo a rastrear a mente do outro, a entrar, a acolher justamente a onda psíquica que não me é conveniente, que não é agradável. É justamente essa que eu começo a me malhar. e aí vai ficar difícil, né? A gente vai ficar conturbado, a gente vai ficar perturbado e muitas vezes até gerando dissociações, gerando discussões, gerando o mal-estar, porque às vezes é aquela guerra silenciosa em que nada é verbalizado, mas tudo é vibrado, tudo é sentido. E olha a dificuldade se estabelecendo nesse momento na relação familiar. E aí se há uma terceira pessoa igualmente sensível, olha como essa terceira pessoa ela vai oscilar entre ondas mentais diferenciadas que se repelem. E aí a gente está pensando muito na vida familiar, naqueles traumas, naqueles desajustes que muitas vezes filhos, netos, sobrinhos, acabam sentindo quando são submetidos a um ambiente assim, porque o ambiente está saturado dessa vibração de rejeição. E aquela criatura que tem a sensibilidade, ela é capaz de captar aquilo e muita vida até sem saber nomear, sem saber distinguir, mas ela acaba sofrendo aquela influência e aí continua André Luiz falando, ele encerra esse tema psicometria e reflexo condicionado assim, pela reflexão cada inteligência presente diante da outra se está sendo defrontada por alguém favorável ou não a direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Então, gente, é essa direção que ele vem dizendo, então ele diz, pela reflexão, cada inteligência presente diante de outra se está sendo defrontada por alguém favorável ou não a direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Então, eu tenho que começar a pensar, não é? será que a direção que eu estou escolhendo para a minha própria vida é favorável ou deprimente? E como é que eu vou ver isso? Pelos efeitos. Será que a minha percepção está causando confusão na vida do outro? Está causando dissoluções? Eu não estou sendo capaz de agregar? Eu não estou sendo capaz de cumprir projetos? Eu estou sentindo vontade de existência? Ou eu estou mesmo com dificuldade mantendo o bom ânimo? Mesmo no momento que cai, que caio, eu procuro o recurso da prece? Eu procuro o recurso do entendimento? E assim eu vou me mantendo, assim eu vou me elevando. E muitas vezes até mesmo caído, mesmo com dificuldade, eu consigo chegar até alguém. chegando até esse alguém dar um pouquinho dessa minha experiência. Às vezes até sem falar, mas a pessoa me tem como referência assim, puxa, eu me senti tão bem, me senti tão bem, olha, eu pensei em você assim. E aí nesse momento é que eu vou pensar, né, dessa onda mental que eu estou disponibilizando, dessa onda mental que eu estou acolhendo e que eu estou emitindo e os resultados desta onda mental no meu relacionamento. Não quer dizer, meus amigos, que a gente vai ter sempre o pensamento nobre, a palavra bendita, não é assim a gente está aprendendo, mas o lindo da doutrina é mostrar para a gente assim, tem jeito, tem jeito, tem recurso, as coisas não estão paralisadas e quando eu começo a descobrir esse jeito, esse recurso, eu começo a me sentir forte para continuar no meu processo evolutivo, forte mesmo. Não faz mal que eu não tenha seguidores, não faz mal que o mundo não me aplauda, mas eu vou ter essa tranquilidade de consciência, essa certeza da possibilidade de a cada momento estabelecer uma onda mental melhor e na certeza que essa onda mental melhor ela vai atrair para junto de mim outra onda mental melhor também e que vai me dar a possibilidade de me relacionar com espíritos especializados e me ajudar naquele momento já que eu estou sedenta de evolução, de bondade, de equilíbrio, de ser uma seguidora de Jesus. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira de Deusa Nogueira. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.